Boa tarde pessoal, hoje é o setuagésimo seminário de coisas legais e hoje a gente tem uma participação do Mário Martínez, ele é importado, vocês vão ver pelo sotaque, ele é da WCamp, que vai falar hoje sobre o Jorge Cantor, ok? Obrigado. A história que eu vou contar é a de Jorge Cantor, que soube ser o melhor no seu jeito de cantar. Sabia se preocupar pela existência de Deus? No seu tempo não havia ateus para discutir da ausência? E já se sabe que é imprudência debater com fariseus. Ok, mas antes de começar a história, eu tenho que fazer uma espécie de relato anterior. Que não corresponde à história de Jorge Cantor, mas corresponde à minha própria história. Há alguns anos, mais ou menos 15 ou 20 anos, eu comecei a me interessar pela literatura de Correio, pela poesia de Correio. Bom, vocês sabem, poesia de Correio é a poesia popular do Nordeste. E no meu interesse pela poesia de Correio, eu comecei a participar por uma série de foros, foros de internet, nos quais havia pessoas que praticavam a poesia de Correio, que comentavam, enfim, esse tipo de coisas. Nesse contexto, eu fiz amizade com um poeta de Correio, chamado Mestre Egidio. Mestre Egidio era uma pessoa muito interessante. Ele morava em Belém do Paraná naquela época, era nordestino, tinha uma história de vida muito rica. Eu vou colocar agora Mestre Egidio aqui. Esse senhor que está aí, na época em que eu conheci Mestre Egidio, ele não era cego, ele ficou cego mais ou menos há 6 ou 7 anos, como decorrência de uma diabetes. Então, no meu contato com o Mestre Egidio, houve um dia que ele me disse que iria visitar São Paulo. E que, então, teria a oportunidade de me visitar em Campinas. Ok. Então, efetivamente, ele veio em Campinas. Naquela época ele estava muito bem, não era cego, era um homem forte, pleno vigor. E, bom, passamos um dia inteiro juntos e ele me contou um monte de coisas da vida dele, que era uma vida muito interessante, certamente muito mais interessante que a minha. ele, além de correlista, poeta correlista, ele era ou era, não sei, ouribes, e, ao mesmo tempo, ele fabricava espadas, e, ao mesmo tempo, ele fazia expedições pela selva. Enfim, um personagem muito, muito interessante. Então, depois de passar bastante tempo ele me contando a vida dele lá na minha casa, ele me pediu que eu contasse a minha vida para ele. Como eu falei, que se a minha vida não é tão interessante como a dele, então, eu tive a necessidade de fazer um pouco de fantasia com a minha vida e com o que é a vida de um matemático. Então, para fazer uma fantasia em relação a isso, eu escolhi a história de George Cantor, que aqui eu vou chamar George Cantor, por razões óbvias, porque cantor rima com outras palavras do português e cantor não rima com nenhuma. Então, eu fiz uma fantasia teológica, digamos assim, onde eu pensava, eu divaguei da seguinte maneira. George Cantor é uma pessoa preocupada pela existência de Deus. Então, ele diz, bom, para explicar este mundo que nós temos, eu preciso de ter um Deus que eu tenha criado. Ok, então eu tenho o mundo e tenho Deus. E aí ele pensou, bom, mas para explicar que existe um mundo e um Deus, preciso de outro Deus que tenha criado o primeiro Deus e o mundo. Bom, muito bem, mas então preciso de um terceiro Deus que tenha criado estes dois e o mundo, preciso de um quarto Deus e assim por diante, assim preciso de uma quantidade infinita de Deuses, tá? Todos os números naturais de Deuses. Mas ainda quando terminamos todos os números naturais de Deuses, eu tenho que dizer, bom, mas isso aí, quem criou isso? Então preciso mais um Deus, que tenha criado todos os Deuses numerados com números naturais mais o mundo. então esse Deus é o Deus ômega. E então, da mesma maneira, preciso de um Deus que criou o Deus ômega, então eu tenho ômega mais um, ômega mais dois, ômega mais três, ômega mais quatro. Termino todos esses ômegas e, bom, chegou ômega mais ômega, ou seja, tenho Deus dois ômega. E assim tenho Deus três ômega, quatro ômega, cinco ômega, seis ômega, e aí chega o Deus ômega, ômega, que é ômega ao quadrado. Continuo, e chega ômega a cubo. Continuo, chega ômega à quarta, assim por diante, chega ômega elevado ômega. Mas então chega omega, elevado ômega, elevado ômega, ômega elevado ômega, elevado ômega, ômega, elevado ômega, elevado ômega, elevado ômega, infinitas vezes. Ainda assim, eu contava para o mestre Egidio, que todos estes deuses que vão aparecendo, que na realidade são os números ordinais, ou que se chamam ordinais tão finitos, todos estes deuses, por enquanto, são todos numeráveis. Quer dizer, sempre posso colocar todos estes em uma correspondência com os números naturais. Mas acontece que há muitas mais coisas que as numeráveis, há coisas que não são numeráveis. Por exemplo, os números reais não são numeráveis. Eu não posso numerar os números reais, não posso colocar os números reais em uma sequência. Os racionais, sim, mas os reais, não. Então a pergunta era se essa quantidade de deuses que envolve a criação de todos os deuses numeráveis é uma quantidade maior que a quantidade dos números reais, ou é a mesma? Então o cantor se perguntou isso e me disse, bom, há duas possibilidades. Ou o primeiro, Deus não numerável, tem a quantidade de deuses por debaixo, igual aos números reais, ou tem menos. E a hipótese de que tem igual aos números reais é o que se chama a hipótese do contínuo. Ok? E por aí vai. Está claro? Então essa é a história que eu comecei a contar para o mestre Egidio. A história vai continuar, ainda vou continuar depois disto. E quando o mestre Egidio, quando eu terminé de contar esta história para o mestre Egidio, o mestre Egidio me disse, Mario, você tem que escrever isso. Falei, bom, isso já está escrito. O que é que eu vou dizer? A única coisa que não está escrita é essa história dos deuses que eu inventei. Mas esses ordinais, enfim, transfinitos, blá, blá, hipótese do contínuo, cardinais, tudo isso está escrito. Não, 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 ele me disse. O que você tem que fazer é escrever um cordeiro. Com essa história. Sim, você pode escrever um cordeiro com essa história. Então eu assumi esse desafio e resolvi escrever este cordeiro. O cordeiro de Jorge Cantor, que é o que vou continuar agora contando para vocês. Bom, então esta é a primeira estrofe do cordeiro que é a que eu comecei recitando para vocês. Este é um cordeiro totalmente feito em décimas. Em décimas significa que cada estrofe tem dez versos. Três, seis, nove, dez. Ok? Cada verso é heptasílabo. Significa que o acento está na sétima sílaba acentuada. Por exemplo, a história que eu vou contar é a sétima. E a de Jorge Cantor é a sétima. E assim por diante. Mesmo quando não termina em palavra aguda, e já se sabe em prudência. Então sempre a acentuação da sílaba verdadeira, quer dizer, a sílaba como é vocalizada, não a sílaba ortográfica. A sílaba ortográfica não está com nada. E a sílaba como você vocaliza, efetivamente, essa sílaba vocalizada, o acento está na sétima sílaba. Então a décima não é a forma mais comum da poesia de Cordeu. A forma mais comum da poesia de Cordeu são as cestílias, que são estrofes de seis sílabas, que rimam a segunda com a quarta e com a sexta, mas a primeira, a terceira e a quinta não rimam entre si. E há outras formas. A décima não é a forma mais comum da poesia de Cordeu. Há algumas décimas, há décimas que não são de acentuação na sétima, que são de acentuação na décima. As décimas que têm acentuação na décima se chamam martelo. Às vezes é martelo de dez agalopado, e você encontra esse tipo de décima, ou esse tipo de estrofe, em algumas músicas de Zerramalho, que provavelmente todo mundo conhece. Bom, muito bem, então, vamos continuar. Esse é Jorge Cantor. E aqui vamos à segunda décima. Se Deus criou este mundo, se perguntava a Cantor, deve ter tido um criador que seria um Deus segundo. Tal pensamento fecundo do Deus segundo e primeiro o levou a um Deus terceiro que os dois primeiros criou a quem um quarto inventou, todos eles sem parceiro. Aqui é o que eu vinha contando para vocês. Observem que há outra característica das décimas, que caracteriza uma coisa que se chama a décima espinela, que elas têm um ponto aqui. Então, na décima espinela, os quatro primeiros versos terminam com um ponto, e os seis seguintes, não, bom, continuam, tá? Mas há algumas décimas que não são as espinelas, que não terminam com um ponto aqui no quarto verso. Ok. Então, vamos ver. O quinto criou o Deus quarto, e de ter criador precisa, e assim, Cantor analisa, o céu de deuses é farto, em metafísico parto e quantidade infinita, por trás do enésimo agita o N mais um criador, nosso herói, já professor, com tantos deuses se excita. Então, continuamos contando a história de Jorge Cantor em estas décimas. Outra característica das décimas é que você tem as rimas desta forma. O primeiro rima com a quarto, o primeiro verso rima com o quarto, quarto e farto, e com o quinto. Então, isto é, a gente diz A, B, B, A. B, B, porque precisa e analiza, rima entre si. Então, A, B, B, A. São os dois A que rimam entre si, depois tem A, de novo, parto. C, C, infinita com agita, D, D, C. Então, todas as décimas, todas as décimas espinelas, e ainda as décimas de onze sílabas, e ainda as décimas que não tem o ponto em quarta, tem essa estrutura. Ok. Deuses. Mas este grande conjunto, um, dois, três, quatro e demais, vai ver, foi criado em paz por outro Deus todo junto. O novo Deus não é defunto, Cantor o chama de Omega, e brinca de cabra cega com este Deus singular, que não queria brincar, ou seria, que não sossega. Aqui vem aparecendo aquele Deus que junta todos os números naturais, ou aquele número que junta todos os números naturais, que é o que chamamos de Omega. Que é este aqui, o Deus Omega. Omega mais um, mais dois, mais três, mais quatro, mais cinco, segue cantor com afinco, contando deuses depois. Adeus Omega acha, pois, não estava muito escondido, e percebe, precavido, de três Omega existência, chegando assim, com paciência, a Omega Omega, enrustido. Omega Omega é quadrado, logo tem Omega cubo, sem Omegas por um tubo que por nada é limitado. Nesta sequência, arretado, Omega elevado a Omega se eleva a Omega e trafega se elevando. Uma vez mais, tem muitos deuses cardinais brincando de pega a pega. Ordinais, perdão. Sentindo a necessidade daqueles deuses contar, cantor passa a calcular sua cardinalidade. Cardinalidade é a quantidade de elementos. Então, você tem os conjuntos, você pode ordenar os conjuntos, você pode bem ordenar os conjuntos, e cardinalidade é o número de elementos que tem os conjuntos. Por mais imortalidade que toda deusada tem, sua conta revela bem, usa métodos certeiros, que com números inteiros dá para contar este além. Ou seja, é o que eu estava dizendo para vocês, que quando a gente pensa, tem Omega, Omega elevado a Omega, Omega elevado a Omega, Omega, mais Omega por isso, mistura isso, de todas as maneiras, a gente não está saindo, não está saindo da cardinalidade dos números naturais. Tudo isso você pode contar. Com tudo isso, você pode fazer uma bijeção para os números naturais. Ok. Longe de estar satisfeito, Jorge Cantor perguntou, qual foi o deus que criou os deuses de inteiro jeito? Qual foi o deus que criou todos os deuses numeráveis? Ok. Porque se tem todos os deuses numeráveis, amontoados aí, ordenados, bom, há um que criou esses. O primeiro aí que aparece é que criou todos esses. Este deusão tão perfeito criou mais que os anteriores. Sacerdotes e doutores tinham a Santa Amada Igreja, jamais não compram a peleja nem padres, nem professores. Ao deus que o deus criava nesta grande quantidade, com a maior dignidade de Omegão, apelidava. É, se aquele que criou os n primeiros naturais, os, perdão, os números naturais, se chamava de Omega, a este que é o primeiro não numerável, vamos chamar de Omegão. Mas aqui não terminava, pois o cabra era incomum, Omegão não era o Um, e o número que ele cria, cujo nome não sabia, passa a chamar de Aleph Um. Ou seja, ele passa a chamar de Aleph Um a cardinalidade, a cardinalidade, ao número de elementos representados por Omegão. Ou seja, o número de deuses criados por Omegão. Por que Aleph Um? Bom, porque Aleph Zero é chamado a cardinalidade, ao número de elementos dos números naturais. Ok? Então, o número de elementos dos números naturais é Aleph Zero. O número de elementos das partes dos números naturais, dos subconjuntos dos números naturais, é 2 elevado a Aleph Zero, se chama 2 elevado a Aleph Zero. E é a mesma coisa que o número de elementos dos números reais. Então, por outro lado, eu tenho aqui Aleph Um, que é o primeiro não numerável, é o primeiro cardinal que é não numerável. E nós sabemos que o cardinal dos reales é maior que o cardinal dos números naturais, mas não sabemos se esse cardinal é exatamente Aleph Um. Sabemos que 2 elevado a Aleph Zero é maior que Aleph Um, mas não sabemos se é igual. Ok? Bom, esse é o Omegão. Aleph Zero é a quantidade dos números naturais, inteiros e racionais. Provou com simplicidade. Mas achou outra verdade com método diagonal que todo número real não pode ser numerado e o primeiro Deus safado é este Omegão ordinal. O conjunto dos reais é de verdade maior, assim dizia Cantor, que aquele dos naturais. A quantidade dos tais será a mesma que Aleph Um? Ninguém sabia. Nenhum doutor entende a pergunta. Ele está louco, barrunta, a academia em zum zum. Então, estamos mais ou menos no ponto em que eu relatei no começo contando como era a história. Cantor, na nossa fantasia, é um senhor preocupado pela criação, como preocupado pela criação tem a necessidade de inventar os números ordinais, os deuses precisam estar ordenados, depois de um certo número de deuses, mesmo que infinito, você precisa um deus que crie os anteriores, assim se criam os números ordinais, e ao mesmo tempo temos por outro lado os números cardinais, que é a quantidade de elementos, que corresponde à quantidade de elementos, e nós não sabemos ainda se o primeiro número cardinal que está acima do cardinal dos naturais é a mesma coisa que o cardinal dos reais ou é menos que o cardinal dos reais. Ok? Dizemos que, dizer que esse número é a mesma coisa que o cardinal dos números reais é o que se chama hipótese do contínuo, que aqui neste cordeio vamos chamar hipótese de cantor, e esse é um problema, é um problema aberto, que já um cantor tinha, enfim, esses dois números infinitos, são o mesmo número infinito ou são dois números diferentes? A quantidade dos reais, dois, a alf zero elevado é a de partes, está provado dos honestos naturais. Existirão cardinais entre a alf zero e tal bicho, cantor no maior capricho com a conjetura luta, parece que está viruta, se propagava o cochicho. Mal sabia a academia que o que a cantor preocupava com Deus se relacionava, pois ele tudo escondia, os conselhos não ouvia, não lhe importava o bulício, falavam que desperdício um cara tanto talentoso, seu destino tenebroso foi morrer louco no auspício. Aqui termina a parte de cantor do cordeiro para Jorge Cantor, efetivamente cantor morreu no auspício, morreu louco, ele enlouqueceu. Se enlouqueceu por estes pensamentos ou por outros pensamentos, eu não sei, a fantasia de associar os ordinais com deuses e a motivação teológica de cantor é uma invenção minha, ninguém precisa se preocupar por isso, eu não li em nenhum lugar que cantor fosse preocupado por isso, mas foi a maneira como eu senti que era interessante motivar o meu amigo cordelista, mestre Egídio, para ouvir esta história. Muito bem, então vamos ver como continua, vamos contar como continua, é algo que não adiantei para vocês. Naqueles tempos surgiu David Hilbert, eu vou dizer David Hilbert e não David Hilbert porque fica melhor em português, acho eu, não sei. Então, naqueles tempos surgiu David Hilbert um sujeito que levava muito jeito, como bem logo se viu. Homem sereno e gentil e pouco afeto a loucuras, classificou conjeturas e as questões mais danadas para manter ocupadas as gerações futuras. Vocês devem ter ouvido falar que Hilbert foi um cara que escreveu no início do século XX um conjunto dos problemas principais da matemática, um conjunto de problemas não todos os quais já foram resolvidos, alguns dos quais ainda estão abertos e outros foram sendo resolvidos à medida no século XX e no século XXI. Um dos problemas que Hilbert colocou foi a hipótese do contínuo, ou seja, se a hipótese do contínuo é verdade ou não. Hilbert, essa é a fotografia mais conhecida de Hilbert. Seu David Hilbert pensava com sua grande autoridade que tudo que era verdade e demonstração precisava. É por isso que enunciava para sabios e professores problemas que mil doutores não resolviam, que horror e a hipótese de cantor é dos problemas maiores. ou seja, Hilbert tinha a teoría de que tudo que era verdade na matemática podia ser demonstrado partindo de axiomas. Ése era um programa de Hilbert. Tudo tinha que poder ser demonstrado. Por outro lado, temos que un das coisas que não tinha sido demonstradas nem sendo verdade nem sendo de falsas é a hipótese de cantor, a hipótese do contínuo. Então vamos ver o que que aconteceu com isto. David Hilbert acredita, veja só, santa inocência que descansa a augusta ciência na axiomática finita. Se algo é verdade, medita, de prova tem precisão. E se não for mais razão para provar o contrário, Deus põe verdade no armário e o cientista é seu ladrão. Muito gênio se dedica a hipótese de cantor. Quem aprovar é o maior, nas facultades explica. Não conseguem. Tudo indica que é difícil para chuchu. Se aprovarem, o rebú vai percorrer o planeta. Há de ser prova porreta digna do maior guru. E agora vem uma terceira parte deste cordeo onde faz sua aparição matemática alemã chamado Gödel. Kurt Gödel. Eu vou chamar em português do cordeo Kurt Gödel. Ok? O Gödel também não fica bem para as rimas, então Gödel fica bem. Está certo? Então, vamos ver como este senhor aparece na história. exatamente no ano triste em que morre Gardeu. Imagino que todos sabem quem é Gardeu. Sim, os mais velhos eu sei que sabem quem é Gardeu. Estou pensando nos mais novos, não é? Vocês aí, vocês sabem quem é Gardeu? Ai, não me digam que não sabem quem é Gardeu. Levante a mão, quem sabe quem é Gardeu? Tá, tá bom. Ok. Gardeu é um cantor de tangos argentinos, é o mais famoso cantor de tangos argentinos. Ele morreu em um acidente de avião exatamente no ano em que acontece isto, tá? Exatamente no ano triste em que morre Gardeu, um tal de Kurti e Gardeu descorrem parte de este pano. Ah, vai entrar pelo cano quem crer que tudo é provável, que tudo não é demonstrável, prova este sábio alemão. Foi um trabalho de cão, mas certamente admirável. Então, o que vai fazer Gardeu, é provar que essa esse programa de Hilbert, essa tarefa, esse programa de tarefas de Hilbert que era provar tudo, tudo que pode ser provado, tudo que é verdade, digamos assim, não pode ser feito. Ou seja, necessariamente, essencialmente, existem coisas que são verdades e não podem ser provadas a partir de nenhuma axiomática finita. E o mais triste é que essas verdades aparecem até no sistema matemático mais simples que existe, que é a aritmética, ou seja, as contas com números naturais. Há verdades sobre os números naturais que você não pode provar, não há axiomática finita que permita deduzir essas verdades. Então não era não era correto pensar que todas as verdades matemáticas, se a gente se força suficientemente, vai conseguir provar que vai conseguir provar essa verdade ou vai conseguir provar que não era verdade. Ok, aqui temos uma foto inédita de Gardeu com Godeu. Agora peço aos ouvintes que prestem muita atenção, pois já vem demonstração, sem enfeites nem requintes. E nas décimas seguintes que de forma bem discreta é provada que incompleta será qualquer coleção de axiomas com pretensão de faturar a gorjeta. Ou seja, que dado qualquer coleção de axiomas que pretenda deduzir todas as verdades de aritmética não vai dar. Sempre vai existir uma verdade de aritmética que escapa. E aqui vem a prova, a prova entre aspas do teorema de Gardeu. Isto não é demonstrável. Coloquemos aqui na frente esta frase, isto não é demonstrável. Estão lendo, está escrito aqui no ar. Então, isto que está escrito aqui no ar, é verdade ou não é verdade? Bom, se não fosse verdade, diria aqui é demonstrável. Então, seria verdade. Certo? Então, é absurdo dizer que não é verdade. Ok? Portanto, esta frase que está escrita aqui no ar, é verdade. Por outro lado, não pode ser demonstrada, porque ela está dizendo que não é demonstrável. Correto? Certo? Pensaram bem? Tá? Isto não é demonstrável. Tá? Está aqui escrito. Se não for verdade, quer dizer que é demonstrável. Mas se é demonstrável, é verdade. Portanto, se não for verdade, se não é verdade, é verdade. Quer dizer que isso não pode ser, chegamos a um absurdo. consequência, a hipótese é falsa. Mas qual era a hipótese? Que não era, que não era demonstrável. Certo? A hipótese, isto não é demonstrável, a hipótese é verdadeira, digamos, ou que se chegamos a um absurdo, dizendo que é falsa. Ok? Então, quer dizer que necessariamente é verdadeira. Está certo? Então, isto não é demonstrável, esta sentença é verdade, pois se fosse falsidade, ela seria provável. Esta expressão, tão notável, menos ética que estética, na sua forma sintética, dá o teorema matemático que nos diz, de modo enfático, que algo falta na aritmética. Algo falta. Nas axiomas da aritmética, há coisas que não podem ser provadas. Falta acrescentar esse axioma, mas depois vai acrescentar, vai faltar acrescentar outro e assim por diante. Ok. O teorema de Godel, que demonstramos acima, provocou pânico e grima na lógica do Cordeu. Perdia Hilbert o anel ganhado com tanta dor? E a hipótese de cantor, com isto, como é que fica? Tem mais de um que se estrumbica pisando o acelerador. O teorema de Godel é um teorema que motiva muitas especulações filosóficas. Ou seja, o que significa exatamente, do ponto de vista filosófico, que existem verdades que não são demonstrables. Existe muita especulação filosófica em relação a isso, inclusive existe muita especulação filosófica delirante. Por exemplo, há um filósofo pós-moderno que pensa que as verdades mais importantes são essas que não podem ser demonstradas. Bom, isso não foi confirmado pela matemática. Na matemática, as verdades que não podem ser demonstradas, que apareceram na matemática, sempre resultaram bastante irrelevantes. Portanto, já passaram bastantes anos, não sei se isso foi o teorema de Godel do ano 30 e pico. Enfim, não foi confirmado que verdades matemáticas muito importantes não podem ser demonstradas. Mas, enfim, os filósofos, com todo o respeito, depois do seminário de Marcos, tem que ter cuidado, os filósofos encontram bastante material para especular sobre o significado profundo do teorema de Godel. Ok, então, a hipótese do cantor ficou no ar, porque poderia ser que fosse uma dessas verdades, neste caso, seria uma verdade importante, porque a hipótese do cantor é um resultado matemático relevante, talvez poderia ser uma coisa verdadeira, mas que não pode ser demonstrada, ou não. Ok, então vamos ver o que aconteceu. antes vamos ver uma fotografia de Einstein passeando com Godel em Princeton. Tanto Einstein como Godel, como os dois eram alemães, mas os dois mudaram para Princeton em determinado momento, os dois terminaram seus dias em Princeton e eram muito amigos. Então se conta que eles todos os dias passeavam juntos. Eu não tenho tanta certeza de que Godel tenha sido amigo de Gardeu, mas Einstein eu tenho certeza, porque vem que a foto está em cores. Mas você vê que a fotografia realmente coincide com a fotografia anterior que eu coloquei. Ok. Será a hipótese verdade que não se pode provar? Difícil acreditar nessa possibilidade. Mas além da raridade na matemática avalça, o gênio que ele realça e prova um dia no alvor que a hipótese de cantor não é nem verdade nem falsa. Ou seja, a categoria da hipótese do contínuo é uma categoria diferente, digamos. É uma categoria que, dada a teoria de conjuntos corrente, a teoria de conjuntos que a gente aceita geralmente, você tanto pode aceitar que essa não é algo como as verdades que vêm do teorema de Guedes, que não, isto é verdade, não pode não ser verdade. Então a hipótese do contínuo não, é algo que você pode acrescentar à teoria de conjuntos e não vai chegar a nenhuma contradição, ou você pode acrescentar sua negação à teoria de conjuntos e também não vai chegar a uma contradição. É diferente daquelas verdades deduzidas por Guedes, ou seja, aquelas verdades deduzidas por Guedes, você não pode negar ele a se acrescentar à teoria axiomática e aritmética, não, isso não pode fazer. Mas a hipótese do contínuo, sim, você tanto pode acrescentar como pode acrescentar à negação. aqui cometia uma injustiça com a verdadeira pessoa que provoque a independência da hipótese do contínuo, não foi Guedes, foi uma coisa que eu me confundi quando escrevi estas décimas, foi um matemático chamado Cohen, vou reparar essa injustiça aqui, mas Cohen não rimava, então tive que deixar o Guedes fazer o quê? Cohen, não vai dar, não é? Ok, tem coisas que estando certas não se podem demonstrar, outras não dá para provar porque são para sempre incertas. Depois de tais descobertas do mestre Curte Godeu, o filósofo viu o meu onde afinar seu violão e eu com singela emoção lhe dediquei este correu. Afinal, em Deus pensando, cantor fez muitos teoremas e se turbou nos problemas de um Deus que estava faltando. Hilbert, Godel, ajudando, criaram mais confusão. Nos caminhos da razão se avança meio de lado, às vezes ser apressado não garante a solução. Ok. Obrigado. Esse é o cordeiro para Jorge Cantor. Obrigado. Obrigado.